Música Apresentação dos times participantes, hino nacional executado ao som de duas guitarras e bola rolando. Na Copa da Fé, mais que correr em busca do gol, da vitória a cada partida, os times entram em campo com outra missão. Promover a integração entre seguidores das mais diferentes religiões. A rivalidade existe lá fora, aqui não, aqui o esporte integrou todo mundo, tanto que é um campeonato que não saiu briga, repercutiu muito bem. E como eu disse, em outros países do mundo que estão se guerreando e se matando por religião, aqui a gente confraterniza, isso é muito positivo. Reúna quase todas as religiões e é um momento de integração entre elas, de confraternização e a gente fica muito feliz de poder estar sediando a terceira etapa. Os jogos da Copa da Fé são como tantos outros, tem correria, passes errados, divididas, gols e reclamações. Mas é aí que mora um detalhe que faz toda a diferença e torna a Copa da Fé uma competição única. Palavrão aqui não é tolerado. Primeiro palavrão a gente vai parar, dar um tiro livre indireto contra a equipe e punir com o Caetão Amarelo. Se reincindir vai ser punido com o Amarelo de novo e o Vermelho. É a competição que pede, a gente está aqui para cumprir. Tem que levar a fé, pensar sempre em Deus primeiro, no futebol, no esporte, qualquer coisa e segurar o nervoso. Eu confesso que é um pouquinho difícil, mas a gente já joga junto com o pessoal da igreja, então a gente usa essa regra dentro do nosso futebol durante a semana. Então a gente tem que chegar aqui e fazer a mesma coisa. Quem agradece é o árbitro, que geralmente ouve poucas e boas em campo. Para ficar melhor, só mesmo se a regra passasse a valer em todos os campeonatos. Seria excelente, mas não consegue. Na hora que a bola rola, tudo fica difícil.